Professor Bruno Cortes, seja muito bem-vindo. A palavra do senhor. Bom dia, bom dia a todos. Antes de mais nada, é uma grande satisfação poder estar com todos os colegas aqui nesse dia. Em especial, agradeço o convite do meu orientador, do doutorado, o professor Paulo César Busato, um grande incentivador da minha pesquisa, eu que vim de tão longe, vim do Piauí e acabei me fincando no estado do Paraná. Eu devo isso, sem dúvida alguma, às contribuições, à amizade do professor Paulo César. E o professor Lélio, sem dúvida alguma, é uma grande honra poder estar aqui hoje, acompanho suas iniciativas lives aí há bastante tempo, seu canal, e hoje estar aqui, poder falar um pouco sobre o meu objeto de pesquisa também é uma grande honra. Eu, inclusive, selecionei um caso que vai acabar subsidiando um pouco, facilitando a minha fala, já que o nosso objetivo nesse colóquio é exatamente fazer uma espécie de correção gramatical e tornar as palavras mais compreensíveis. Sem essa correção gramatical, a gente acaba falando de coisas sem sentido, e é exatamente o sentido que deve guiar a nossa jornada. Inclusive, eu me baseei, e essa provocação que eu faço com essa teoria, que, confesso, não é muito conhecida, ela é citada pela Inbock Puppe, e eu a vi também mencionada num trabalho de doutorado de um promotor, acho que colega seu aí de Minas Gerais, o nome dele é Wagner Marteleto Filho, ele fez uma tese de doutorado muito legal sobre o dolo, ele faz uma crítica sobre essa teoria chamada de teoria do elevado obstáculo psíquico, uma tradição livre, não é? E a minha ideia é aprofundar, é ir um pouco além da crítica que ele faz, uma bela crítica, né? Mas trazer um aditivo da teoria significativa. Pois bem, o caso que eu selecionei é exatamente um caso julgado nos fins da década de 80 pelo Tribunal Federal Alemão, né? Que é o equivalente ao nosso STJ, em matéria infraconstitucional, foi o caso do golpe de Karatê. Veja, o que que aconteceu? O acusado, ele estava cuidando de três crianças, a mãe das crianças saiu pra trabalhar, ele ficou cuidando de três crianças, sendo que duas eram filhas em comum, filhos em comuns dele também, né? E uma terceira era filha apenas da sua namorada. O nome dessa criança, né? A Sven, ela era pequena, portanto, chorava bastante, gritava, berrava, como é comum a uma criança. E o acusado, ele, numa tentativa de cessar aquela gritaria, né? Aquele desconforto acústico, né? O que ele resolveu fazer? Ele era expert em Karatê, né? Tinha uma alta graduação de Karatê. E, portanto, resolveu cessar o choro da criança com um golpe de Karatê com o canto da mão, né? Deu uma porrada na criança, uma pancada violenta na cabeça da criança, né? A criança, então, meio que desmaiou, parou de chorar, e aí, logo em seguida, a criança já se recuperou, e ele, então, como se nada tivesse acontecido, alimentou a criança ali com uma bananinha, deu um banho ainda na criança, só que, como de costume, né? Como o Rodier, a criança tornou a chorar mais uma vez. E o que o acusado, mais uma vez, fez? Deu, agora, um golpe, um novo golpe de Karatê, dessa vez, com mais intensidade. Qual foi o resultado? A morte da criança. Bom, em face disso, o Tribunal Estadual, né? Condenou o acusado por homicídio doloso. Mas o grande ponto que eu trago à discussão é exatamente a decisão do Tribunal Federal Alemão, que anulou a condenação, reconhecendo que teria havido um erro na valoração da prova, notadamente quanto aos dados subjetivos, associados ao caráter do agente. E é isso que eu quero problematizar. O Tribunal Federal Alemão, reformando a decisão do Tribunal Estadual, argumentou o seguinte, que o acusado, né? Apenas tomou, quer dizer, que o Tribunal Estadual apenas tomou como fundamento que o acusado conhecia a periculosidade do golpe do Karatê com o canto da mão desferido contra a cabeça da criança. Ah, ok, ele conhecia esse risco, mas a gente não adota aqui uma teoria da mera probabilidade, como adota o Jacobs, né? Então, o mero conhecimento do risco não é suficiente, ou seja, não é uma teoria que dispensa o elemento volitivo, pelo contrário, né? É uma teoria em que o elemento volitivo tem uma importância significativa. Bom, o Tribunal Federal também alegou que deixou-se de considerar a elevada inibição, esse é o ponto fulcral que eu quero destacar, que se dá face ao resultado morte, e nem tampouco, e também se desconsiderou a personalidade do acusado e outras peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, o posicionamento do acusado e sua relação afetiva com as crianças. Ah, ele era padrasto dessa criança, portanto, ele tinha uma relação de afeição. Outra coisa que o Tribunal considerou foi que, anteriormente, não havia nenhuma notícia de agressão semelhante realizada pelo acusado, foi um fato esporádico. As circunstâncias do acusado ter alimentado a vítima depois, ah, ele deu um primeiro golpe de karatê, né? Depois alimentou a vítima tranquilamente. Se ele quisesse ter matado a vítima, né? Ele não teria alimentado depois, assim, disse o Tribunal Federal Alemão. Bem ainda, deu também um banho na criança, e mesmo após o segundo golpe, mais agressivo, né? Ele tentou ressuscitar a criança, ainda que de forma ineficaz. E o grande ponto que eu levo à discussão é esse. Espera aí, será que esses dados, será que esses, efetivamente, são indicadores externos do dolo? Será que o Tribunal Federal Alemão agiu corretamente na aplicação desse entendimento? E aí eu volto agora para tecer algumas considerações sobre o que é essa tal teoria do elevado obstáculo psíquico, que não é tão coincidente entre nós, e que também tem sido matizada na própria jurisprudência, né? Do Tribunal Federal Alemão, Bom, mas vamos ver, inclusive, que uma das críticas é exatamente essa excessiva discricionalidade. Ora se aplica ela, ora não se aplica, e efetivamente será essa uma alternativa dogmática suficiente e adequada para atender uma pretensão geral de justiça? Muito bem. A própria ideia, né? O próprio nome da teoria, alguns entendem que a tradução correta seria da inibição elevada, mas o Luiz Greco, né? Quem sugere essa tradução da teoria do elevado obstáculo psíquico, e em resumo ela quer dizer o seguinte, né? Sempre que há um... O que seria esse elevado obstáculo psíquico, né? Quando há um instinto inibitório em relação ao resultado morte, deve haver uma consideração cuidadosa do Tribunal para verificar se o agente, de fato, aceitou o resultado ultrapassando uma tal inibição. Ou seja, o dolo aqui, pelo menos um dos seus elementos, a vontade, é considerado a partir de um aspecto absolutamente subjetivo, um processo interno, um processo mental, como bem ressaltou agora há pouco o professor Paulo Buzato de forma crítica, não é? Será que, de fato, é possível considerar a vontade, esse elemento do dolo, como o estado psíquico, mental, como aferir se o sujeito efetivamente aceitou o resultado, aprovou afetivamente aquele resultado ou não? Qual a segurança jurídica para afirmar isso, né? Com base em que podemos afirmar que, nesse caso concreto, né? O padrasto da criança, né? Ele não aprovou o resultado, ele não aceitou o resultado, né? Como as teorias, com a teoria do assentimento, acaba colocando, ok? A teoria do assentimento, mas como posso aferir objetivamente esse assentimento ou não, né? E aí eu faço algumas perguntas. O que o acusado representou, e aí o uso de verbos psicológicos, não é, que necessitam, como coloca o Vives Anton, de uma correção gramatical. O que o acusado representou, ou seja, o que o acusado tinha em mente, né? Ao desferir um golpe de karatê contra a cabeça da criança, e que poderia ser mortal, mesmo se aplicado contra um homem adulto, será que é relevante perguntar isso? Um afeto forte, nesse caso, né? A psicologia acaba distinguindo os chamados afetos fortes e afetos fracos, né? Nesse caso, os afetos fortes, os afetos chamados de astênicos, e os fracos chamados de estênicos. Nesse caso, seria um afeto forte, estênico, a ira, que a grande, majoritariamente, a própria doutrina alemã, ela entende que os afetos estênicos, ou seja, os afetos fortes, que envolvem, por exemplo, o sentimento de ira, eles não excluem de modo algum o dólar. Então, assim, realmente, é difícil de entender como o tribunal aplicou essa teoria neste caso concreto. Bom, esse afeto forte, de fato, obliterou a visão do acusado, das coisas, e afastou sua consciência da periculosidade do golpe. E aí, se confunde, peraí, qual o elemento que a gente está discutindo? É a consciência, é a vontade, a própria consciência dele ficou obscurecida, e isso seria suficiente para excluir o dólar? E mais, é o caráter, ou a personalidade do acusado é suficiente para revelar um posicionamento perante o resultado, e é decisivo para a atribuição do dólar? O que ele fez após, ou seja, o fato de tentar ressuscitar a criança, o fato de ter dado um banho na criança, ter dado alimento para a criança, isso é um indicador externo efetivo para se valorar o dólar? Pois bem, o Roxin concorda com essa decisão do tribunal alemão, e a partir de duas premissas. Ele justifica dizendo que ficou demonstrado que o acusado não pensou seriamente que a vítima poderia ser morta com golpe, e nem tampouco se decidiu eventualmente pela morte, portanto, excluiria um dólar direto e eventual, e completa que o acusado não teria qualquer motivo compreensível para possuir, na estrutura de sua personalidade, uma motivação homicida. Outro ponto relevante a ser colocado, a ideia da teoria do elevado obstáculo psíquico é aferir a motivação do delito, quando a gente sabe que a própria ausência de motivação pode perfeitamente caracterizar um delito, e há até quem defenda que a ausência de motivação seria até mais grave do que a existência de motivação. Bom, e aí de outro lado, Pulper faz uma crítica a essa posição que é defendida pelo próprio Roxin, e a qual nós estamos mais alinhados, apesar de que com alguns acréscimos, que eu já farei, dizendo o seguinte, bom, essa teoria, ela tende a negar o dólar nos casos em que o agente não teria motivo para querer a morte da vida, para, aqui meio que confundindo essa teoria, né, a ideia de querer com um desejar, também se valendo de um verbo psicológico, o que é o desejar, bem assim naqueles em que o sujeito sequer pensou no que fez, mais uma vez, o uso do verbo psicológico, a ideia de ter em mente, será que, de fato, interessa saber o que o sujeito tem em mente, ou interessa avaliar a correta aplicação daquela palavra? Será que a mente, ela está na cabeça ou na própria ação, como vai ressaltar o Wittgenstein? Quando eu peço para uma criança apontar qual, numa paleta de cores, qual é a cor vermelha, né, e ela aponta para a verde, será que interessa saber o que a criança tinha em mente quando apontou, ou interessa corrigir e dizer, não, espera aí, essa, a cor vermelha não é esta, a cor vermelha é aquela, né, ou seja, todos esses fatores, né, o que deve se olhar, desviando o olhar ali do alimento cuidado para a criança, a tentativa desajeitada de ressurreição, né, deve-se observar a violência com que o acusado atuou, não uma vez, mas por duas vezes, né, a sua absoluta falta de paciência com a criança, e, ademais, o caráter agressivo e inapto para cuidar dela, ou seja, o que importa, afinal, o que importa, afinal, é aferir qualitativamente, aqui ainda segundo a PUP, né, segundo o PUP, se o método empregado pelo agente, né, aferir qualitativamente se o método empregado pelo agente, ou seja, desferir golpes de karatê contra a cabeça de uma criança, é um método adequado para matar, segundo um padrão objetivo geral, né, e que o próprio agente teria utilizado caso a morte fosse o seu objetivo, né, o que mais à frente a filosofia da linguagem, a teoria significativa, vai colocar como indicadores externos. Bom, quais são as críticas, logo após faria as contribuições, né, porque a filosofia da linguagem e a teoria significativa tem essa ideia, essa contribuição a fazer, né, além da crítica, trazer também uma contribuição pragmática, né, e dentre as críticas possíveis a essa teoria do elevado obstáculo psíquico, a primeira delas eu destacaria é a presunção de inocência que hoje é tão debatida. Ora, se eu não tenho como acessar o conteúdo da mente do sujeito, seus afetos, astêmpos ou estêmpos, né, se é impossível provar por meios diretos a pretendida realidade psíquica do agente, se ele assentiu ou não com resultado, a única possibilidade, então, de resolver esse caso seria com a absolvição do sujeito, não seria desclassificando, pelo menos, não condenando por homicídio culposo, né, seria pra esse, na dúvida, deve, a única possibilidade é a absolvição. Então, no momento em que a gente lida com uma teoria desde um paradigma da filosofia da mente, considerando, né, o próprio Descartes colocava que o próprio sujeito é o único que vai ter acesso, né, via introspecção, né, ao conteúdo da sua própria mente, se o próprio sujeito é o único que pode ter acesso a esse conteúdo, então, o juiz está de mãos atadas, né, a confissão vai ser o único meio, seria o único meio de prova legítimo no processo penal, né, inclusive, eu ressalto que há uma decisão recente do STF, inclusive, da, se não me engano, da segunda turma, que decidiu que não há previsão legal do chamado princípio indúbio pró-societate na primeira fase do júri, não existe princípio indúbio pró-societate, ninguém pode ser remetido ao plenário do júri se não houver indícios de autorimaterialidade, não é? Então, claro, na prática, acaba que há uso argumentativo, tópico, desse, 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 desse suposto princípio, mas na prática, não, peraí, ou há indícios suficientes de autorimaterialidade, ou então, não é possível, vai ter uma impronúncia, não é? No caso concreto, portanto, o princípio da insignificação, o princípio da presunção de inocência assuma uma grande relevância, de modo que se mostra incompatível com uma teoria de matriz mentalista. Outra coisa, a ação, nesse caso, a partir dessa teoria do elevado obstáculo psíquico, seria sempre menos grave do que a omissão, e se ao invés de um golpe de karatê, ele tivesse deixado de alimentar a vítima, né? E a vítima, portanto, morresse de inanição, nesse caso, seria possível excluir o dolo da ação, mas não o dolo da omissão, essa teoria também não nos dá essa resposta, ela acaba privilegiando um agente que executa o comportamento apenas por ação, né? Bom, a excessiva discricionalidade judicial, acho que não precisa nem falar isso, né? A elevada liberdade de decisão, que vai acabar caindo na manipulação do conceito de dolo, ainda mais em tribunais superiores, em que há uma restrição, a discussão das matérias fáticas, né? apenas há uma devolutividade das matérias de direito, e dentro do próprio Tribunal Federal Alemão, há outros casos muito semelhantes em que o mesmo, a mesma coxa decidiu que havia, assim, a presença de dolo, né? mesmo que a autora, no caso, foi o chamado caso da gasolina, em que a autora acabou colocando álcool, né? Dentro de um copo, uma espécie de fetiche para o seu companheiro, né? E ao acender ali o fósforo, né? Esse copo pegou fogo fora ali do seu controle e acabou matando o seu parceiro. E nesse caso, o tribunal não levou em conta que a própria vítima também não teria motivação para matar o seu namorado, e que também a questão da previsibilidade da conduta poderia ser discutível, e consentiu, né? Na presença ou na descrição do dolo como essas teorias acabam pretendendo, né? Muito bem. E aí, quais são as contribuições, já me encaminhando para o final, quais são as contribuições da filosofia da linguagem para a discussão do dolo e qual seria uma possível resposta nesse caso concreto? Bom, como eu já ressaltei, o Vives Anton, ele vai sugerir, vai propor, vai desenvolver uma ideia de correção gramatical a fim de que possamos sair desses labirintos, obscuros da linguagem, de modo que, ao invés de se perguntar o que é o dolo ou se o dolo é algo, devemos, assim como Pupi, trabalhar o dolo apenas como um qualitativo e não como um substantivo, o dolo não é algo, o dolo não é algo, e sim tem que se perguntar do que o dolo é, há um dolo de algo, e não o próprio dolo como um substrato, ao invés de se pensar os elementos do dolo como processos mentais descritivos, a teoria significativa vai ressaltar o dolo como um modo a partir do qual se realiza uma ação, e a consciência, ao invés de ter um caráter estritamente psíquico, vai ser colocada como uma espécie de competência, domínio de uma técnica, ou seja, a bagagem de conhecimentos que o autor tinha no caso concreto, no caso aqui do golpe do karatê, o sujeito dominava uma técnica, era um expert na área, e portanto sabia que daquele golpe poderia adivinhar um resultado, ainda mais considerando o porte da vítima, se fosse de repente um outro adulto numa luta de karatê, numa competição esportiva, você teria um resultado, uma criança de dois, três anos de idade, chorando, você teria um resultado diverso, e aí a questão também da vontade, ao invés de ser interpretada como um desejar, dentro daquela abordagem de um verbo psicológico, a teoria significativa vai nos propor a ideia de vontade como um efetivo atuar contra o bem jurídico, portanto, ao invés de um método descritivo, como o Sr. Paulo ressaltou, ao invés de se constatar fatos naturais, não há que se constatar, a nação, a ação, melhor dizendo, ela não nasce dolosa, não há que se falar em ação dolosa, até por isso a teoria significativa acaba sugerindo o uso de uma outra correção gramatical, ao invés de se falar em ação dolosa, se fala em tipo de ação, não é, e aí sim a crescida da ação, a crescida do dolo ou da imprudência, não é, veja, a ideia de que se usar os termos cabeça, mente, cérebro, ter em mente, né, o Vivi Zantor vai colocar como sendo uma necessidade de transcendência, de que acreditar que pode existir algo além por trás do cérebro, da mente, como se fosse um fantasma oculto, quando na verdade o Wittgenstein vai nos trazer que não há nada por detrás da linguagem, o que há em verdade está à nossa vista, né, e a própria simulação, você poderia questionar, mas o sujeito não pode simular, por exemplo, que ele sente dor, como eu posso saber que alguém sente dor ou que tem dor, né, bom, os indicadores externos, né, é o contexto que vai poder nos ajudar a fazer, não a descrição, mas a interpretação, porque a própria simulação tem seus signos externos, é, um exemplo, né, que o próprio Wittgenstein traz também na sua obra, imagine que alguém diz que sente dor e tem um caco de vidro no pé, e essa pessoa está no meio da rua, está saindo um líquido vermelho do pé dessa pessoa, bom, é possível, né, atribuir valorativamente o conceito de dor, aquela expressão que está sendo, né, manifestada pela pessoa, agora imagine que essa mesma pessoa tem um caco de vidro no pé e está no palco de um teatro e sai dali também o mesmo líquido vermelho, veja, aparentemente são ações idênticas, né, mas os indicadores vão nos levar a uma interpretação completamente diversa e vamos saber que o ator naquele momento está fingindo, está simulando, portanto não é a ação em si que vai nos indicar se a conduta, se é, se ela é dolosa ou corposa na sua essência, né, mas esses indicadores externos e outra, outra colocação que o Vives faz é que como o dólar pode ser interno, se um terceiro, muitas vezes, pode conhecer melhor minhas verdadeiras intenções do que eu mesmo, né, às vezes é muito comum, né, às vezes um amigo dizer para a gente, ah, eu conheço você melhor do que você mesmo, né, ou como no exemplo que o professor Paulo deu da partida de xadrez, alguém que já é muito habilidoso, que conhece as regras do jogo, e esse é um outro conceito fundamental na TV significativa, alguém conhece as regras do jogo, pode ter uma previsibilidade de uma ação, né, antes que o próprio sujeito tome aquela, aquela decisão, né, imagina uma partida de futebol, o goleiro pode prever que a bola vai ser chutada, imagina que o o jogador está, o artilheiro está ali mirando, aparentemente todo mundo pensa que ele vai chutar a bola para o lado direito, mas o esperto goleiro, já bastante habituado e conhecendo de vários jogos aquela simulação, percebe que na verdade ele está com o pé direcionado para o lado direito, mas a bola vai entrar para o lado esquerdo e acaba pegando a bola, então veja, como isso seria possível se há o, se, se há um processo mental, se isso é acessível apenas pelo próprio sujeito, né, de modo que já me encaminhando aqui para o final, o significado ele é visto como o uso que se dá à própria linguagem, de modo que devemos então devolver a palavra à sua terra natal que são os jogos de linguagem que deram origem ao seu significado, o interno portanto acaba sendo entendido como uma ilusão porque processos internos, aqui também é o Wittgenstein que está falando, processos internos necessitam de critérios externos e apesar de esses critérios não serem absolutamente seguros, não nos darem uma certeza plena, a própria filosofia da linguagem vai contestar o próprio caráter científico do direito a ideia é que o direito é uma praxis a ideia de aplicação prática o objetivo do direito é resolver problemas práticos e não dizer se a situação é verdadeira ou falsa o critério aqui é de uma pretensão de justiça e não de cientificidade portanto não buscamos verdades absolutas nos satisfazemos com uma pretensão aqui de busca de uma certeza jurídica que seja sustentável argumentativamente portanto já fechando as minhas colocações precisamos abrir o cadeado o cadeado do pensamento o cadeado da mente porque a intenção deve ser vista não como um teatro privado como uma linguagem da mente como algo que apenas o sujeito pode ter acesso como pretendem as teorias de paradigma mentalista e de algum modo não só o finalismo como também os funcionalistas acabam incorrendo nessa nessa mesma celeuma demonstrei há pouco o próprio Roxin também acaba considerando a motivação em si mesma como um dado fundamental para descrição do dolo quando na verdade temos aqui não uma descrição não uma descoberta do que está na mente mas um raciocínio adescritivo valorativo atribuído a intenção vista como eu disse não como um teatro privado de emoções mas como um espetáculo público de modo que o valor pertence ao fato praticado pelo autor ou seja ao externo não ao foro íntimo do autor e assim portanto fechando a análise do caso que eu trouxe os indicadores que foram considerados pelo tribunal federal alemão a ideia da relação emotiva com o resultado comportamento posterior ao fato a própria ideia de uma pena natural ao autor a ideia de que a consequência foi tão grave que justificaria talvez até um perdão judicial nada disso tem uma relevância ou é suficiente pode ter alguma relevância mas não é suficiente para uma a descrição para uma valoração do dolo no caso concreto o que seria portanto suficiente agora assim encerrando a iminência considerar fatores como a iminência da lesão ou a magnitude do risco a natureza e a intensidade da lesão um golpe de karatê quantos golpes foram dados o local em que esse golpe foi dado o meio empregado aqui as próprias mãos os recursos disponíveis havia um outro meio de fazer cessar o choro da criança por exemplo sem dúvida que haveria a interposição de meios para manter o risco sob controle e a possibilidade de autoproteção da vítima possibilidade de autoproteção da vítima que nenhuma nada tem a idade dela a distância entre a vítima e o autor nesse caso foi uma ação praticada com contato físico aqui já falei a idade da criança o local do fato que a professora Priscila comentou nos casos de feminicídio aqui no caso de uma criança será que esse comportamento teria se dado em público numa praça será que o padrasto teria dado um golpe de karatê se esse fato fosse se a criança estivesse chorando no meio de um parque público no supermercado por exemplo e por fim os conhecimentos derivados das características pessoais do autor é claro a sua bagagem de conhecimentos nesse caso o domínio de uma técnica a técnica de uma arte marcial portanto com isso eu encerro encerro dizendo o seguinte a filosofia ao contrário do que se pensa não é coisa de filósofo filosofar é vida e portanto pressupõe uma comunidade de falantes e que esses falantes se entendam se entendam mutualmente e é exatamente essa contribuição que a teoria significativa traz para o correto entendimento sobre o dó agradeço e fico à disposição